Para quem trabalha em atividade especial, houve alguma mudança? E vai muito também em relação ao que a doutora Gisele estava falando agora, em relação ao tempo especial. Rafael, obrigado pela pergunta. Antes de responder a pergunta, eu queria cumprimentar a participação do Felipe Santay, que parabéns ao Rei de Previdência. Felipe, que é um conterrâneo, um grande amigo, satisfação em vê-lo participando aqui, prestigiando o nosso momento, o programa, querido amigo Ney. A aposentadoria especial, como bem colocou a doutora Gisele, ela vem sofrendo, já antes mesmo do decreto, vem sofrendo um ataque significativo por representar um impacto grande sobre o aspecto financeiro e o governo federal não ter aí um interesse em manter-a da forma como vinha sendo. Então, há sempre um dificultador, a comprovação dos efetivos, da efetiva exposição a agentes nocivos, a contagem, essa retirada, por exemplo, da contagem do período em benefício, se você há concomitância, concomitância não, perdão, se você há contribuição posterior ao fim do benefício, você não contar o período que estava em benefício, seja de auxílio-doença, seja de salário maternidade, para fins de aposentação especial. Isso brinda o absurdo, na minha opinião, porque imagino você, será que aquele segurado, ele entrou em auxílio-doença porque quis? Poxa, se chama um benefício não programado. Um auxílio-doença e um segurado que trabalha exposto a agentes nocivos, ele não ocorre porque ele se programou para pedir um auxílio-doença. ele ocorre porque, de forma não programada, ele estava exposto ali a uma circunstância que o incapacitou para o trabalho. E, ao retornar ao trabalho imediatamente, ele não vai ser considerado aquele período como atividade especial, sabe? Então, são pontos, a mesma coisa é a questão do salário maternidade. Então, são pontos que a gente se preocupa bastante. Mas é interessante, fazendo um link dessa pergunta com a anterior, que eu fiquei com vontade de complementar a resposta da professora, da doutora, sobre justamente qual seria a modificação mais importante trazida pelo decreto. E essas modificações na aposentadoria especial, como a questão da extinção da contagem do tempo fictício, enfim, da questão dos agentes nocivos com relação ao ruído, por exemplo, que estávamos até discutindo o artigo lá, o artigo, me falo agora, 68, parágrafo 4º, que fala da necessidade de comprovação. Então, você dificulta ainda mais a comprovação se formos interpretar pelo decreto, que vai de encontro ao que a jurisprudência já tem dito. Então, há todo um trabalho jurídico construído pelos tribunais para chegar ao melhor denominador comum. E aí, o Poder Executivo, fazendo às vezes de legislador ordinário, vem e quer, desculpa o termo, melar a coisa toda. E isso, infelizmente, entristece bastante. Mas um outro ponto que eu acho muito importante são as constantes tentativas de haver uma modificação dos efeitos financeiros nos benefícios. As alterações legislativas promovidas, até eu vi que tem nos comentários aqui uma pergunta sobre o artigo 176. E aí, não só o 176, como outros artigos de forma implícita, como é o caso do 116, eles estão tentando ali tomar para si, ou seja, o decreto tomar para si a liberdade de alterar a DIB baseada na documentação comprovada a posteriori, quando a Lei de Benefícios não prevê isso. Ela prevê que os efeitos financeiros devem partir do momento em que são implementados os requisitos, e não no momento em que a documentação é apresentada. Então, eu acredito que, em segundo lugar, depois dessas alterações de contágio, eu acho que o que vai pesar bastante aí, de forma negativa, promovido pelo decreto 10.410, são essas constantes tentativas. E aí, por que eu estou colocando tentativas? Porque eu quero acreditar que os tribunais e que os legisladores ordinários, ou seja, no Congresso Nacional, ao momento em que for editar a 8.213, não vão compactuar com esse tipo de colocação. Porque isso vai dar uma liberdade ao órgão administrativo de mexer a lei, de editar os efeitos financeiros de uma forma muito livre. Isso não pode ser feito. Afinal, nós estamos falando de um direito social. Então, imagine se dermos liberdade ao avaliador, ao servidor do INSS, de definir qual é o documento julgado como importante para configurar o preenchimento dos requisitos. E aí ele vai dizer, não, o documento foi aquele documento que ele apresentou no recurso. Então, ele vai ter os efeitos financeiros a partir do recurso. Isso, infelizmente, foi e é uma tentativa que o decreto traz para o ordenamento, mas que eu quero acreditar que não vai vingar, que vai ser rechaçado o quanto antes.